O final de semana foi de intenso tiroteio no Salgueiro, em São Gonçalo, e de mais manifestações. Figil de socorro ao Ministério Público, à Defensoria, os moradores aqui do Salgueiro, os trabalhadores que estão sem poder trabalhar. O COI, com mão de operações especiais e o batalhão de São Gonçalo, permanece ocupando a região, mas no Largo de Itaúna, o pedido era de paz. Os moradores denunciam que PMs estariam invadindo as casas da comunidade, sem mandado e revirando tudo. E muita gente não tem condições de trabalhar por causa da violência. O SVT teve acesso a alguns vídeos que mostravam PMs saindo de dentro de uma casa. Aqui seria um imóvel que foi revirado e o sofá ficou assim na sala. Nesta outra imagem, os moradores afirmam que os agentes foram para o terraço à noite, onde fizeram churrasco, sem autorização dos proprietários. Assim que amanheceu, eles permaneciam usando o local como ponto de apoio. Desde quarta-feira da semana passada, homens da polícia militar reforçam o patrulhamento no conjunto de favelas do Salgueiro, em São Gonçalo. De lá pra cá, cerca de 10 pessoas foram baleadas em trocas de tiros envolvendo policiais e traficantes. E 7 pessoas acabaram morrendo. Segundo a polícia, a ação no complexo Salgueiro teve como objetivo evitar a comemoração do aniversário de Hilário Ferreira, rabicó apontado como chefe do tráfico na região, dominada pelo Comando Vermelho. A festa de música eletrônica, para homenagear o traficante, começaria na quarta-feira e seguiria durante o feriado, mas foi impedida com ocupação e segue por tempo indeterminado. Em nota, a Secretaria de Polícia Militar informou que o Comando do 7, o Batalhão de São Gonçalo, intensificou o patrulhamento na região do Complexo do Salgueiro para coibir a movimentação de criminosos. A nota afirma ainda que nenhuma das unidades envolvidas na ocupação recebeu comunicação relacionada a possível desvio de conduta de policiais que participaram da ação.